Olá pessoal, mais um vídeo, mais um vídeo respondendo uma grande amiga a nossa querida Cantinho da Lei, a carioca da gema. E é o seguinte, ela me pergunta, olá Wilson Sampaio, quem foi a inspiração para a criação do seu canal? Grande abraços, Deus continue abençoando a sua vida, amém. Veja bem, eu comecei sendo um consumidor youtuber, eu estava vendo de tudo no youtube, antes da pandemia, e meu canal já existia desde 2011, mas eu nunca tinha postado nada em 2019, no final de 2019 eu comecei a postar, e eu tive a ideia de mais falar dos canais dos famosos, porque eu via muito o Vivendo Mundo Afora, eu via muito o Rick Sierra do canal a Red Não, Italo Sena do Tá Gravando, que são dois canais de pegadinha, e via vários combeiros, tipo o Vivendo Mundo Afora, em que eles também faziam vídeo aqui na plataforma e acompanhavam esse pessoal. Já a graça, como o Vivendo Mundo Afora, o Otaviano do canal, Vivendo Mundo Afora, se expressava em frente às câmeras, aquilo me chamou bastante atenção. E a cara de pau dos meninos, das pegadinhas. Eu disse, rapaz, eu tenho cara de pau, eu tenho noção do que é falar, porque eu trabalhei em rádio algum tempo, eu disse, eu vou fazer um canal, por que fazer, por que não fazer lolô? E acabei fazendo lolô. E aí eu criei o canal, exatamente para falar dos grandes canais que eu assistia. Essa estratégia foi muito boa no início, me deu bastante inscritos, bastante inscritos, e hoje eu estou aí com 3.840, alguma coisa. Mas quem realmente me inspirou a ter, e eu falei isso em vídeo, no vídeo que eu tenho lá, o Vivendo Mundo Afora me inspirou, que já está com bastante visualização nesse vídeo, foi o canal Vivendo Mundo Afora, que realmente foi quem me inspirou a ter o canal, pela graça com que, se vocês compararem, logo quando eles começaram, se vocês acompanharam o canal do Vivendo Mundo Afora, o Otaviano falando, ele sempre foi bem safo. Já a Vanessa, ela tinha um pouco de timinês, mas hoje já domina a câmera com a maior facilidade. Eu também começava gaguejando, falava, sabe, muito, muito mal. Hoje estou bem melhor, mas ainda tenho muito que aprender aqui na plataforma. Então foi isso aí, o Vivendo Mundo Afora foi realmente quem inspirou o Wilson Sampaio, tá bom? Dá uma olhada lá no canal do Vivendo Mundo Afora. Quem gostou dessa resposta, deixa o like, abraça o canal, se inscreva nele, marca o sininho de notificações e deixa o comentário aí, quem foi que inspirou vocês. Eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês, como sempre, me despeço com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui!